Agora o mundo dos negócios, a JBS anunciou uma importante aquisição nessa segunda-feira. Nosso comentarista de business, Bruno Mayer, traz as novidades. Bruno. Uma das maiores empresas alimentícias do mundo, a JBS anunciou que sua subsidiária, Rigamonte, anunciou um acordo para adquirir o grupo Kings, uma das maiores produtoras de Bressaola do mundo e que é reconhecida no governo italiano como marca histórica de interesse nacional. A Bressaola é um embutido típico italiano. O negócio foi fechado por 82 milhões de euros. A transação inclui quatro fábricas do Kings na Itália e as operações da Príncipe, um braço do grupo nos Estados Unidos que conta com uma unidade de fatiamento de peças. E por que essa aquisição é importante para a JBS? Porque a companhia expande a presença nos Estados Unidos e na Europa e ainda passa a contar com um portfólio e estrutura de produção e distribuição de especialidades italianas autênticas, como mortadela, prosciutto e salame com certificação de origem. A JBS, com essa operação, passa também a ter presença nas três maiores regiões da Itália, produtoras de especialidades da charcutaria, com selos que reconhecem a qualidade dos seus produtos. A decisão da companhia brasileira com sede em Goiás em entrar nesse mercado é seguir uma tendência crescente aqui no Brasil, como revelou recente uma estimativa do setor de agronegócios do Sebrae. O número de charcuteiros triplicou no Brasil. O que é charcuteiro? Charcutaria é o processo de preparo de alimentos preservados por longo tempo fora de refrigeração. O anúncio dessa aquisição ocorre pouco mais de três semanas após a JBS anunciar que vai entrar no mercado de carne de laboratório. Sim, ela vai produzir frangos, hambúrgueres e peixes em laboratório a partir de células animais. Para o mercado em laboratório, a gigante alimentícia pagou 100 milhões de dólares para adquirir a Biotec Food, empresa da Espanha especializada em proteína cultivada.